Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega a receita, filho Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo Que eu não durmo sozinho Cada dia da semana Tem uma pra dar carinho Já faz tempo Que eu não durmo sozinho Tá todo mundo pronto, família? Estamos sim! Hoje eu vou daria a picada O águia chegou O bagulho endoitou O bagulho endoitou O bagulho endoitou O bagulho endoitou Faz o S de Super Pop! Show! Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Como esse novo E agora! É o Pop! É o Pop!